Abreu Advogados desde que nasceu em 1993, apoiou os seus advogados na busca de uma formação avançada. Patrocinámos diversas idas de advogados nossos a Londres, a Barcelona, aos Estados Unidos, à Alemanha, para realizarem lá os seus LLMs. Por isso, quando tivemos a oportunidade, juntamente com a Católica, de apoiar a criação de um programa com idêntico nível de exigência e qualidade, em Lisboa, a Abreu Advogados não hesitou um minuto em tornar-se parceiro da Católica na promoção deste curso. Tem a dupla vantagem de permitir aos nossos advogados uma ligação ao mundo académico e um nível de aprendizagem idêntico em qualidade àquilo que poderiam obter lá fora, ao mesmo tempo que podem fazê-lo na proximidade das suas casas e em Portugal. Sem uma ligação forte ao mundo académico, as sociedades de advogados não têm futuro. E a Abreu Advogados, sendo hoje uma das maiores sociedades de advogados do país, com cerca de 170 advogados a trabalhar, sabe bem que só tem hipótese de sucesso se apostar na formação contínua dos seus advogados. A ligação ao mundo académico e à universidade, e em particular à Universidade Católica, é um dado absolutamente essencial do nosso projeto e um fator importantíssimo da nossa sustentabilidade. Por isso, esperamos manter-nos ao lado da Católica ao longo dos tempos na promoção deste curso e de outras iniciativas que possam aproximar o mundo do ensino do mundo profissional e aumentar a qualidade dos serviços que prestamos em Portugal nestes campos.